O carro, esse Fusca, foi encontrado abandonado no bairro São Miguel, em Francisco Beltrão. Após consultar a placa, os policiais descobriram que se tratava de um carro furtado em Renascença, na última segunda-feira. Após isso, os policiais checaram imagens de câmeras de monitoramento e descobriram um suspeito pelo crime. Conseguimos reconhecer o autor do furto e esse autor do furto já era conhecido da polícia militar. E em desfavor dele havia um mandado de prisão. O homem de 48 anos foi encaminhado à delegacia e o carro foi devolvido ao proprietário.